DJ J Saldade, levando o prazer ao seu lazer. Canal Rodrigo Saudade, o canal de todos os ritmos. O som do amor. O som do amor. CINERAL! DJ J Saldade. O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, coisinho pra te ver. E de repente ouvi a campainha e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Tô dando rock, amor! Quase não acreditei que elas eram pra mim, mas quando li o bilhete que dizia sim, nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando o mal de tudo o que, perdido ainda tentando entender porquê, nesse desespero comecei a te chamar. Mariane, você me prendeu, depois diz que não me quer. Choro e grito por seu nome, Mariane. CINERAL! Com você, meu mundo é mais feliz, bate forte o coração, volta, vem amor, me ame, Mariane. DJ J Saldade. O dia do aniversário do nosso namoro, acordei até mais cedo, coisinho pra te ver. E de repente ouvi a campainha e que surpresa, quando eu abri a porta, flores mandadas por você. Tô dando rock, amor! Quase não acreditei que elas eram pra mim, mas quando li o bilhete que dizia sim, nosso amor foi bom enquanto durou. Eu chorando, segurando o mal de tudo o que, perdido ainda tentando entender porquê, nesse desespero comecei a te chamar. Chega mais perto, vai, quero te encontrar, quero saber onde você está. Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar, não quero mais saber de nada. É sineral. Tá afim de um romance, compra livre, se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor... Mas se quer amor... Tá afim de um romance, compra livre, se quer felicidade, vem me ver de novo. Mas se quer amor... Mas se quer amor... NIDJ Saudade, o DJ da galera. Aqui. Ór Mãe... Dizim lá... Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Sim, era Sim, era Quando o sol chegou, clareando o dia Foi pra me socorrer Da noite que eu vinha É que nessa cidade Tudo ficou entre nós dois Uma noite em claro E o claro da noite vem depois O que aperta o peito É o tempo, é o cheiro O amor é assim Eu quis você pra mim Eu quis você pra mim É que nessa cidade As mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde O espaço da vida O espaço da vida é sempre assim O espaço da vida é sempre assim Agora Se eu debrucei Agora Agora Sobre meu verso violão Um beijo no tempo Segurei, segurei e guardeio e guardei pra você Segura! Jota! O sucesso voltou, Eriolanda Jota! É que nessa cidade, as mangueiras falam sempre em ti Na chuva da tarde, o espaço à vida é sempre assim Eu te procurei, te achei em minha solidão A minha solidão A minha solidão Peguei pra cantar, na beira de rio Meu coração, mandei a saudade te buscar Pra perto de mim Se eu debrucei, por sobre meu verso violão Um beijo no tempo segurei E guardei pra você Peguei pra cantar, na beira de rio Meu coração, mandei a saudade te buscar Pra perto de mim Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou Uhul De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou CINHERAL CINHERAL Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Em um violão Que é pras noites de lua Em uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo 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 Bosque Burger Na avenida Rômulo Maiorana com a Lomas Bairro do Marco DJ J Saudade no comando DJ J Saudade Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Que é minha e que é sua Vem morar comigo 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 Doce meiga senhorita Vem mora comigo Vem morar comigo gostam, outros não. Porém, todos respeitam DJ J Saldade. Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. É só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você em querer te encontrar. Ah, DJ J Saldade. Só penso em você em querer te encontrar. Lembro daquele beijo que você me deu e que até hoje está gravado em mim. CINERAL Quando a noite vem fico louco pra dormir só pra ter você nos meus sonhos me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder assim J J Mas o dia vem e deixo você ir Ninguém chega cedo em casa filho Eu faria tudo pra não te perder assim Mas o dia vem e deixo você ir te perder dá-lhe CINERAL O som do amor É CINERAL meu amor J Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Alto Fri J Du Sinto que me perco no tempo debaixo do meu cobertor J Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Banda 007 Pra que brigar levar tudo a sério Em uma relação não existir mistérios Não ter ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu pra que desconfiar sim para de mentir para de me enganar você foi visto com outra em meu lugar no domingo na festa do big song saudade tô tentando aceito e uma tola por me apaixonar mas um dia essa dor toda sem vai passar e eu vou achar um homem que me ame de verdade e de você não vou nem levar lembranças é mentira inventaram saiba que eu amo você eu tô no big só saudade tô tentando te esquecer é mentira inventaram saiba não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André do Comércio vão tocar é mentira inventaram saiba que eu amo você é eu tô no big só saudade tô tentando te esquecer é mentira inventaram saiba não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André do Comércio Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará Banda 007 Segue o mic do considerado da galera Pra que brigar, levar tudo a sério Em uma relação não existir mistérios Não dê ouvidos pro que o povo vai falar Eu não vacilei e juro não sou culpado Não posso pagar se não fiz nada de errado Meu coração é seu pra que desconfiar Para de mentir, para de me enganar Você foi visto com outra em meu lugar No domingo na festa do Big Song Saudade Eu sei fui uma tola por me apaixonar Mas um dia essa dor toda você vai passar E eu vou achar um homem que me ame de verdade E de você não vou nem levar lembranças É mentira, inventário Saiba que eu amo você Eu tô no Big Song Saudade Tu tentando te esquecer É mentira Inventário Saiba Não vou te deixar DJs Patrício Mauro e André do Comércio vão tocar É mentira Inventário Saiba que eu amo você É mentira Eu tô no Big Song Saudade Tu tentando te esquecer É mentira Inventário Saiba Eu não vou te deixar Te desfaz Eu quero ser o seu nem sol macio Eu quero te aquecer no vento frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito DJJ O considerado da galera Se você for e não voltar eu vou chorar Cinerão Gosto muito de você O som do amor Baby Não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero o seu amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar É Cinerão Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero ser um pássaro bonito E assim sem perceber Eu viverei em paz Canal Rodrigo Saudade Você Eu viverei em paz O considerado da galera Quero um amor que me leve Pra um céu distante Que não se negue em ser minha amante Que faça meu sonho se eternizar E não me deixe sozinho Na hora da chuva E faça comigo Sem medo e sem culpa Tudo que o seu coração mandar Quero deitar no teu colo e dormir bem tranquilo Sabendo que estarás sempre aqui comigo Me protegendo e fazendo o bem Quero ser seu amigo Nas horas difíceis Se salvar do frio e afastar os seus medos E a qualquer custo realizar teus desejos É amor A paixão Só nós dois Vem aqui Eu te quero Te desejo Sim, Neral Sim, Neral Sim, Neral Até o amanhecer Bem perto Fazendo acontecer De novo Aquilo que só a gente faz Walter Mello O Nala E DR7 Todos os homens J.A. Quero um amor que me leve Pra um céu distante Que não se negue em ser minha amante Que faça meu sonho se eternizar E não me deixe sozinho Na hora da chuva E faça comigo Sem medo e sem culpa Tudo que o seu coração mandar É amor É paixão Só nós dois Vem aqui Eu te quero Te desejo Vou te amar Até o fim Quero você aqui Domingo Até o amanhecer Vem perto Fazendo acontecer De novo Aquilo que só a gente faz Quero você aqui Domingo Até o amanhecer Tô considerado Da galera Eu não quero mais você Sai fora Me larga Não quero olhar Na sua cara Pois hoje eu tenho Uma mulher Porque não te falei Que era casada Porque estava afim De mais um caso Eu juro que jamais Ia querer Nem mesmo aquela noite De prazer Em um quarto De luxo De um motel Aonde acreditei Nessa paixão Mas percebi Que eu fui só Um troféu Que vai ficar Na sua coleção Ei! Ei! Me esquece Se manda De uma vez Desaparece Você se enganou A meu respeito Pensava que ia ser Mais um Em suas mãos Sai fora Não quero fazer Parte dessa história Não sou um objeto De desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Agora Sai daqui Agora Você nunca vai ser Mulher pra mim Sai daqui Vem dançar Sai daqui Você nunca vai ser Mulher pra mim Ninguém chega cedo Em casa Filho Elas assim que tu és Tu só sabe Tocar as melhores Ananado Que falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Eu juro que jamais ia querer Nem mesmo Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo De um motel De um motel Aonde acreditei Nessa paixão Mas percebi que eu fui só Um troféu que vai ficar Um troféu que vai ficar na sua coleção Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou A meu respeito Este é Sineral O supremo Sou do amor Sai fora Sai fora Não quero fazer parte Dessa história Não sou um objeto De desejo Fique longe de mim Esqueça Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamindeu A Pará A minha vida é pensar em você O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Ai Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso DJ J Saudade Sempre proporcionando pra você A melhor diversão Ivaldo Lima Que eu não te vejo É amor com a luz Que eu não te vejo Que eu não te vejo Escuta essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem em silêncio, às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita pra não ser vivida Como se fosse uma negrina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio E apagasse o que não se acende mais Vou do lado do rádio DJ J. Saudade, o considerado da galera do Pará Ah, DJ J. Calvão, show! Ei, você, do outro lado do rádio Escuta essa canção que fala De um amor que talvez nunca tenha amado A voz de um coração não cala Você talvez não tenha escutado São pequenas emoções, pequenas festas Que acontecem em silêncio, às vezes em simples conversas A vida mesmo que às vezes sofrida É tão curta e tão bonita pra não ser vivida Como se fosse uma negrina no vento Mudando a forma de qualquer pensamento Como uma estrela iluminando o desejo Pelo espaço no calor de um beijo Como se alguém chegasse vindo do nada Ao som apaixonado de uma balada Como se um grande amor viesse no raio Manda! Manda! LP! A cara da saudade Sei que não dá mais pra esconder Tudo que sinto Está tudo escrito no olhar Quando te vejo Como uma estrela que brilha no céu Sei que te quero Como a primeira vez Entre um homem e uma mulher Foi no baile Na saudade que eu te vi pela primeira vez Pop! Saudade! Desde o Siqueira e Valdinho Américo a tocar DJ Jota Saudade DJ Jota Saudade DJ Jota Saudade DJ Jota Saudade Como o vento abrisse o mar Sei que te quero Corpo e alma me entrego a você És o meu bem querer Foi no baile Da saudade que eu te vi pela primeira vez Pop! Pop! Saudade! Pop! Saudade! De Tim Siqueira e Valdinho Américo a tocar Naquele baile Naquele baile Do top saudade Naquele baile Do top saudade Eu te prendo no meu coração Com o vento abrisse o mar Sei que te quero Eu sei que te quero Corpo e alma Me entrego a você És o meu bem querer Foi no baile Do top saudade Foi no baile Da saudade que eu te vi pela primeira vez Pop! Saudade! De Tim Siqueira e Valdinho Américo Com o vento abrisse o meu bem Eu te prendo no meu coração Eu beijo ardente e aquece a nossa paixão CINERAL Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão Se amar é viver Vivo porque amo você Sinto que sopra o amor traz teu cheiro pra mim Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim As coisas mais belas da vida o tempo todo eu desfrutei com você Daí então eu não pude mais te esquecer Meu anjo vem ficar aqui Você é o amor que eu sonhei Eu te amo demais Jurandir E o novo ritmo de pop romântico Vem meu considerado da galera Vem meu considerado da galera Eu te amo de todo 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 Depois de tanto tempo ainda Solidão não vinda pra me entristecer Amor quando não sara a marca da paixão Faz o homem se perder O coração de um homem triste sofre Não desiste de encontrar alguém Parece um barco sem o mar pra navegar Procurando por alguém Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar o mesmo amor de verão E a primavera como o sol e o mar Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar o mesmo amor de verão E a primavera como o sol e o mar Te espero pra voltar o mesmo amor de verão E a primavera como o sol e o mar E olha só quem vem cantar comigo agora Meu grande amigo Gerson de Rei É uma grande honra cantar com você Meu parceirão Haroldo Reis Vamos juntos Depois de tanto tempo ainda Solidão não vinda pra me entristecer Amor quando não sara a marca da paixão O coração de um homem triste sofre O coração de um homem triste sofre Não desiste de encontrar alguém Parece um barco sem o mar pra navegar Procurando por alguém Ai, saudade meu bem Só sabe a dor quem tem Te espero pra voltar o mesmo amor de verão E a primavera como o sol e o mar Amor e paixão foi tudo o que sonhei pra mim Mas o que plantei foi só o que não colhi DGJ da saudade Amor e paixão foi tudo o que sonhei pra mim Mas o que plantei foi só o que não colhi Plantei amor, plantei paixão, plantei emoção O que colhi foi desespero, decepção Só maltratou e feriu meu coração Agora estou sozinho atrás de amor Aqui Que me dê carinhos e reconheça o meu valor Agora estou sozinho atrás de amor Que me dê carinhos e reconheça o meu valor E agora pra cantar comigo O meu amigo Nildo Marcos Da banda Vírus Musical Demais! Valeu meu amigo Davidson Reis Deixa comigo, meu irmão! Amor e paixão foi tudo o que sonhei pra mim Mas o que plantei foi só o que não colhi Amor e paixão foi tudo o que sonhei pra mim Mas o que plantei foi só o que não colhi Plantei amor, plantei paixão, plantei emoção O que colhi foi desespero e decepção Só maltratou e feriu o meu coração Agora, agora eu estou sozinho atrás de amor Que me dê carinhos e reconheça o meu valor Agora eu estou sozinho atrás de amor Que me dê carinhos e reconheça o meu valor Eu me lembro muito bem, a gente era feliz Mas de todo aquele amor só resta cicatriz Não consigo entender por que findou assim Eu era pra você, você era pra mim A saudade bate, fere o meu coração Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você eu voltava pra mim Mudava o rumo dessa história pra um final feliz Todo lugar que eu vou perguntam por você Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver A gente só tá dando um tempo pra poder voltar Pois até mesmo quem ama precisa pensar Pensar em fazer tudo ser como era antes Pensar que não vale a pena ficar tão distante Pensar em se entregar e abrir o coração Amor é liberdade, amor não é prisão É só de Brasil, não é? É só de Brasil Somel DJJ Saudade Quem ama respeita, quem ama não mente Quem ama não fere Pois quem ama sente O amor de verdade não é pra você DJJ Saudade Talento e experiência ao seu dispor O outro sozinho Nem nunca ofende Sempre dá carinho Quem ama apoia, divide e ajuda Quem ama de verdade Por seu amor luta E vai a luta Todo lugar que eu vou perguntam por você Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver A gente só tá dando um tempo pra poder voltar Pois até mesmo quem ama precisa pensar Pensar em fazer tudo voltar como era antes Pensar que não vale a pena ficar tão distante Pensar em se entregar e abrir o coração Amor é liberdade, amor não é prisão Canal Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade A nossa equipe está preparada para lhe oferecer o que há de melhor em música e em qualidade sonora Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Joda Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso E ninguém manda em mim Não vai ser você Já passei na sua vida De sua vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô bem aí, tô bem aí E pra ele só tenho a dizer Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Uma seleção musical diferenciada Aqui é DJ J Saudade É Sineral, o supremo som do amor O som do amor Ou não, ou sim Se vais ficar aqui perto de mim Ou se vais voltar Não esqueça que eu tenho que falar Dá-lhe Sineral Dá-lhe Sineral E Walter Jum O garoto do amor DJ J Saudade Ou não, ou sim Se vai ficar aqui perto de mim Ou se vai voltar Vai voltar Não esqueça que eu tenho que lhe falar Não Não, maltrate assim meu coração Não Que dói demais a solidão Não Esqueça tudo que passou Não Machuque mais o nosso amor É pra dançar Ou se vai voltar Ou não, ou sim Cantando rock, amor Se vais ficar aqui perto de mim Ou se vai voltar Ou se vai voltar Não Não Maltrate assim meu coração Não Que dói demais a solidão Sei Que tudo isso é ilusão Ana Você ganhou meu coração Top Frio Refrigeração No Jardim Marco Zero Em Macapá DJ J Saudade Eu tô no rock, amor Do DJ J considerado Mas é tu que eu amo, fudido Coisa linda Formosa Formosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de otária E fazer amor E fazer amor Que a Samara A Samara Trai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? 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 Fazer amor Fazer amor Hey Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Canal Rodrigo Saudade, o canal de todos os ritmos DJ J Saudade Tic-tac tá na hora, meu amor Vê se não vai se atrasar, baby Eu te sinto tão longe, meu bem Tic-tac bate o coração Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro Mas descobri que hoje você não vem Onde você está? Aqui Meu amor, por que sumiu e me deixou? Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Oh, explica-me, explica-me Sei que sou forte e sei que vai doer Oh, luz Espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra me amar Banda Vitrola Sucesso O considerado da galera Tic-tac tá na hora, meu amor Vê se não vai se atrasar, baby Eu te sinto tão longe, meu bem Tic-tac bate o coração Um descompasso com o tempo e o vento me traz teu cheiro Mas descobri que hoje você não vem Onde você está? Onde você está, meu amor? Por que sumiu e me deixou? Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Oh, explica-me, explica-me Sei que sou forte e sei que vai doer Oh, luz Espero ser tudo mal entendido E que você chegue logo pra mim A noite cai E eu não sei o que fazer Pra tirar você do meu pensamento Eu fico imaginando os nossos momentos de amor No Tupinambá Saudade Jotras É o Tupinambá É o Tupinambá Que vai tocar Com o DJ Dinho Até tornar Esse é o pleno e terra Da saudade Walter Mello Walter Mello Ou nada Ou nada Waltz Sindirade Zum Já chega Produções A noite cai E eu não sei O que fazer Pra tirar você do meu pensamento É Sindirade ailed Meu amor Imaginando os nossos momentos de amor No Tupinambá Saudade DJ Dinho, DJ None e Claudinho Vão tocar essa canção Pra você se apaixonar Vem curtir, vem pra cá E dançar no turmino andar E recordar Saudade Você está diante do som mais bravo e cristalino da Amazônia Vem curtir, vem pra cá E dançar no turmino andar E recordar Saudade É o Tupinambar que vai tocar Um DJ Dinho E o Tupinambar Esse é o creme terra da saudade Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Ligue nove Oitenta, oitenta e nove, vinte e trinta e seis DJ J Saudade O considerado da galera Aqui Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Soferei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Novo sineral Chego em casa, não te vejo O meu desejo é te ligar correndo E culpa, culpa, solidão E o silêncio me abraça Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam DJ J Saudade E companhia DJ J Saudade J Saudade Tocando aquela que faz você recordar Ah, DJ J Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Soferei bem mais Que bom te encontrar E ver que você está feliz Um lindo sorriso que diz Que tudo está muito bem Pode se ver Você em nada mudou O tempo bem te tratou E com certeza um alguém Que bom te encontrar Tem coisas que a gente não tira Do coração O considerado da galera Amores passados que ficam na recordação E bom te encontrar Tem um outro amor Também minha vida Também minha vida refiz Que bom te encontrar E dizer Que também sou feliz Jorge Moraes Jorge Moraes e companhia Jorge Moraes e companhia Tem coisas que a gente não tira Tem coisas que a gente não tira E não tira no coração Amores passados que ficam na recordação Amores passados que a gente não tira no coração Amores passados que a gente não tira no coração Ficam na recordação Ficam na recordação Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver vou chorar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Amor, o meu coração Pede só pra te amar Ficar com você, meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver vou chorar Ontem jurei Que não ia lhe lembrar É impossível não pensar Mas não serei O mesmo sem te contar Estou tentando me declarar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Ninguém chega cedo em casa, filho Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura Ninguém sabe o que o amanhã Ninguém sabe o que o amanhã Nos reserva Sou eu Sou eu Que é tão grande que o amanhã Que é tão grande que não cabe no meu peito Vamos lá, meu dedinho Vamos nessa, galera Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Quero você hoje Quero você hoje Quem sabe amanhã Jorginho Barros Jorginho Barros Barros Simplesmente romantica A nossa equipe A nossa equipe está preparada Para lhe oferecer o que há de melhor Em música E em qualidade sonora Somos como areia e o mar Somos mais que uma ilusão Ninguém duvida O som do amor Essa é a história de nós dois Que outra nunca existirá Por toda a vida Ninguém sabe amor Ninguém sabe o que o amanhã Nos reserva É sineral Pra você amor Quero abrir todas as portas De minha alma Jorginho Barros Quero amor Entregar com essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe E ele nos faz lembrar e curtir Estou falando do rube Vamos fugir Vamos fugir Na espaço Nave do amor Tu sabes com o rube O rube eu vou O rube eu vou DJ Betinho Saudade DJ Joate De Mauro Glacia O considerado da galera DJ Jota Saudade DJ Jota Saudade O considerado da galera do Pará Vamos dançar Vamos dançar Esplendido E o rube eu vou O som do amor O som do amor Me acostuma Sei que não vou Sem você Tudo é solidão Sinto Sinto teu gosto Sinto teu cheiro Ouço tua voz Mas não te vejo Nessa hora vou Crucineira A saudade Assim me lembro De você Na minha boca Um beijo teu E as tentativas De me fazer rir Sinto falta Das brincadeiras De você Pegando no meu cabelo Preciso tanto De você Pra me voltar De novo A sorrir Vem 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 Estou no Cineira A saudade Esperando Esperando Ainda estou Aqui Vem 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 Estou com Digital Saudade Com DJ Michel Tocando Pra Vem 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 Estou com O DJ J Esperando Você Você Sinto Teu Gosto Sinto Teu Cheiro Ouço Tua Voz Mas Não Te Vejo Nessa Hora Vou Crucineira A saudade Assim Me Lembro De você Na Na Minha Boca Um Beijo Teu E as Tentativas De me Fazer Rir Sinto Falta Das Brincadeiras De você Pegando No meu Cabelo Preciso Tanto De você Pra me Voltar De novo A sorrir Vem 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 Estou No Cine A Saudade Esperando Esperando Ainda Estou Aqui Vem Vem Me Vem Estou Com Digital Saudade Com DJ Michel Tocando Pra Vem Vem Me Vem Estou Com O DJ Jota Esperando Você Ainda Estou Aqui Obrigado Meu Deus Canal Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade